Eu falei com ela no telefone. Bom, aí eu nem botei a mesa, né? Porque pra você pode ser na bandeja. Não me fale em jantar, velhinha, que eu tô enjoada. Já falei que não quero comer nada, velhinha. Eu quero ficar sozinha. Eu tô com dor de cabeça, tô enjoada, tô sentindo tudo que você possa imaginar. Eu preciso dormir, velhinha. Depois eu vou ficar melhor. Eu tô com dor de cabeça, velhinha.